Esse é o console portátil AYN Odin, e, na minha opinião, é o melhor PlayStation 2 portátil de 2022. Graças às últimas atualizações do Aether SX2, ele agora tá rodando quase 100% dos jogos de PlayStation 2. Há poucas semanas eu mostrei pra vocês que o jogo Harry Potter 3 estava com um bug gráfico na parte de baixo da tela, e não era só esse jogo, muitos outros jogos de PlayStation 2 tinham esse problema, independente se você tá jogando dentro de um Poco F3 ou dentro do X18S. Mas agora ele tá rodando perfeito em 2X da resolução, e as boas notícias não acabam por aí. Até agora, o AYN Odin é de difícil acesso pra brasileiros, mas tudo isso pode mudar, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. R$1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Eu tenho dois vídeos aqui no canal ensinando a comprar consoles AYN aqui no Brasil. Pra resumir bem, é uma grande odisseia conseguir esse portátil por aqui. Mas isso pode mudar, porque a partir de hoje, o youtuber Taki Udon, um dos maiores youtubers do mundo de consoles portáteis, e um dos representantes da AYN, ele entrou na nossa comunidade do Discord, tem o link dela aqui na descrição, e ele passou a tarde trocando ideia com a gente. E graças à união da comunidade brasileira de portáteis, eu acredito que muito em breve a gente vai ter ótimas notícias de como conseguir esse portátil mais barato aqui no Brasil. Eu fiquei tão feliz que eu demorei pra gravar esse vídeo, porque eu tive que ir na liberdade comer um pouco de Taki Udon, só pra celebrar a chegada dele na nossa comunidade. E por agora, finalmente, a gente poder ter uma comunicação mais direta do Brasil com a marca AYN. Mas deixa eu explicar como jogar Harry Potter 3 em aparelhos Android, sem se incomodar com aquele glitch gráfico que eu mencionei antes. Tem muito mais jogos com esse problema, me conta aqui nos comentários, se você souber algum outro título de Playstation 2 que dá o mesmo bug. Mas o Harry Potter Prisioneiro de Azkaban era um dos meus jogos prediletos na adolescência, e me incomodava muito não conseguir jogar ele sem esse bug da tela ficar esticada ali embaixo. Mas bem, em qualquer aparelho Android que você colocar esse jogo, ou qualquer outro jogo que tenha esse mesmo problema, abrir ele no Aether, e a tela ficar esticada na parte de baixo, só o que você precisa fazer é abrir o menu, clicar naquele ícone I de informações lá em cima, selecionar a última aba que se chama Configurações Avançadas, e desativar a opção Alocação de Buffer Conservadora. Agora é só voltar pro jogo e começar a curtir. E se você ainda não conhecia Harry Potter 3, um mundo mágico te espera, literalmente. Hogwarts é tão grande que é quase que um jogo mundo aberto. Você demora vários minutos pra atravessar de um ponto a outro do castelo. Nesse jogo você consegue jogar como Hermione, como Rony e como Harry, e cada um tem poderes diferentes que podem ser usados pra resolver desafios e quebra-cabeça por todo jogo. A história é bastante fiel à do filme, Além disso, esses três personagens podem trabalhar em conjunto. Por exemplo, dois personagens podem levantar uma porta, enquanto um terceiro personagem se esgueira por baixo dela, pra poder talvez acessar uma masmorra inexplorada, e como eu disse, resolver quebra-cabeça por todo o universo mágico. O jogo tá fluindo perfeitamente bem, e pra não falar que ele tá 100% perfeito, quando você tá na área externa do castelo, e começa a chover, ou começa a nevar, é possível enxergar pequenos glitches que acontecem lá no céu. Mas nada que atrapalhe a experiência do jogo. Depois de algumas fases, você ganha acesso à parte externa do castelo, e depois de uma aula com o Hagrid, ele te ensina a montar no hipogrifo. E é aí que o jogo fica realmente incrível, porque você pode voar ao redor do castelo, e tem paisagens surreais e lugares que você só consegue acessar voando. Isso me deixa muito feliz, porque Playstation 2 é o console que marcou a minha adolescência, e ter um Playstation 2 portátil, de verdade, na minha mão, pra jogar até os jogos mais pesados, é inacreditável. Se você me falasse há um ano atrás que isso seria possível, eu ia te chamar de maluco. E mesmo assim, cá estamos. E tudo indica que mais pro final do ano, ou ano que vem, a gente vai ter consoles da YN rodando Playstation 3. Já tem alguns vídeos aqui na descrição sobre os novos consoles da YN. Como eu mencionei no início do vídeo, pode ser que o acesso pra eles fique facilitado pra nós brasileiros. Checa aqui a descrição por outros vídeos relacionados dos consoles da YN, e me conta aqui nos comentários, por outros jogos que você gostaria de ver sendo testado aqui dentro dessa máquina. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, e como sempre, eu volto no Instante.